Fala galera, fui mesmo com o Tico Falando Tudo, dessa vez por um vídeo pra vocês, muito divertido de Dragon Block Super Essa série que vocês vão pra caramba, e tudo bem deixando aí, o seu beijo, o like aproveitando, o segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só vocês lá e me seguem depois de voltar aqui pro vídeo É rapidão gente, e hoje estamos aqui de novo com o meu amigo Vegeta Eu ia falar o Tiff, só que o Tiff não tá aqui hoje, só tá o Vegeta aqui Oi amigo Vegeta, tudo bem? Pior que o meu amigo Vegeta, ele fez até um sim aqui Ô Tiff, você foi lá pro mundo do tempo lá e agora não tô te vendo mais Tiff É, é que eu tô tipo, no tempo ainda, entendeu? Ah, entendi Tem que ter seu tempo Entendi Tiff Ó, mas Tiff, olha só, é o seguinte Uns episódios atrás a gente conseguiu o Kaioken, não foi? Uhum Foi isso né? E hoje a gente vai conseguir uma coisa que é superior ao Kaioken O que você acha que é superior ao Kaioken? O Kaioken O Kaioken Amigo Não é o Kaioken, é o Kai, é o Kaiobarby Tô brincando Ah, entendi Agora sim Quem é a Barbie? Não, tô brincando, tô brincando Olha só meu amigo Aqui no Dragon Ball, né? No Dragon Ball, né? O que souberam o Kaioken é o famoso lendário Super Saiyajin Super? Não, é porque em japonês é assim, sabia? Eu tava pesquisando É sério, eu vi um vídeo do Goku transformando Super Saiyajin em japonês Ele fala assim, Super Saiyajin Surida É assim que ele fala o nome É assim o nome Eu não sei, deve ser Super Saiyajin, tá ligado? Mas, e Surita? Eu não sei Talvez Surita deve ser tipo 3 Tipo Super Saiyajin 3 Não faz sentido, mas tudo bem, né? Mas, acho que é isso, Tiffi Pelo que eu entendi Mas, 3 em japonês é Sam Eu sei, mas eu também entendi por quê Eu acho que Surita deve ser tipo final, alguma coisa do tipo Pode ser que é isso Entendi Aí faz sentido, né? Porque o Super Saiyajin 3 que ele se transforma É a forma final dele Então é Não, amigo Final, no final não é assim Final é Ah, é verdade, tinha esquecido Tô brincando Não é assim, não Não, não É o Super Saiyajin Então hoje, Tiffi, a gente finalmente vai se transformar em Super Saiyajin Na verdade É mais fácil do que fazer tudo, na real É mais fácil fazer tudo que no Dragon Block Por quê? A gente não precisa ter TPP, Tiffi É só ter TPP Acabou Ah, então beleza, pera Não, ele vai fazer isso Eu sabia que ele ia ter TPP em mim O Tiffi foi lá e deu TPP em mim Não é isso, Tiffi Pronto, deu TPP Olha só, é o seguinte No último episódio, ganhou bastante TPP Então eu tenho certeza que a gente vai ter o suficiente, Tiffi Vai no cérebrinho lá Foi? Hum E agora, tá vendo aquele Super Form? Hum Clica uma vez Acabou Eu podia comprar só uma vez também De qualquer jeito Agora, Tiffi Agora, só você mudar ali no X, Tiffi? Agora Finalmente, Tiffi Ah, não, pera aí O Caio, quem que tá aqui? Agora, Tiffi Tá roubando pra ver, Tiffi? Eu tenho que colocar qual? The Nable? The Zable? Tem que colocar a Nable Porque aqui no Dragon Block Por algum motivo os povos vão ao contrário Ah, porque é do Japão, né? Agora que eu lembrei Ah, tem que colocar tudo ao contrário também Tá, olha só Tiffi Tô carregando aqui também Ih, tá, agora tô indo É o poder Tá, o meu... O que? Tô me transformando O meu cabelo tá pra cima, Tiffi Calma Ô, louco! Top demais, Tiffi Olha isso O meu cabelo dá uma mexidinha agora, Tiffi Cara... Não, não, na real Na real Tiffi Eu acho que é a mesma coisa Eu acho Tá me pressionando Eu não fiquei mais gordo agora É... Não, na verdade Gordo você já é, né, Miu? Não, eu sei que eu sou gordo Eu já sou, Tiffi Mas tipo assim Eu devo ter ficado mais gordo ainda Porque, aparentemente Eu tô mais gordo aqui E o bom disso O bom dessa transformação, Tiffi É o seguinte Ela não Tira nenhum dano Tira nenhum dano Ela só é boa, só, entendeu? Ela só tem vantagem, só Só tem coisa boa, só A única coisa que é meio ruim É que ela gasta um pouquinho mais de Ki, né? Do que o normal Mas fora isso Ela é tudo de bom E, Tiffi Agora que eu lembrei de uma coisa Que eu queria fazer há muito tempo Sabe o que é? Não Então, geralmente Geralmente a gente só zoa Usa A gente só usa o Kamehameha, né? Só o Kamehameha Só o Kamehameha Kamehameha Vamos combinar aqui Ele é legal Ele é legal e tal Mas não é tão legal assim Quanto algumas coisas Eu queria usar ele pra fazer Várias coisas legais, Tiffi Tipo? Eu queria usar o nosso poder Quer dizer, eu tava falando errado Porque eu tava mandando os controles Tá, eu vou continuar aqui a minha história Eu queria usar O nosso poder Pra usar outras coisas Ó, eu tô aqui no Vegeta, Tiffi Vai ali no Trunks Compre alguns poderes do Trunks também O que é Trunks aqui? Tiffi, você tá pegando Ah, sempre soube Esse cara não é isso aqui Tá bom, tá bom Ah, que bom Eita, não posso Porque eu sou do mal Você tá zoando Que você não pode comprar nenhum poder Eu sou do mal, né, amigo? Ai, vaza do templo, Tiffi Porque só pessoas do bem Podem entrar aqui Beleza Nossa Pessoas puras O Tiffi, eu senti até uma maldade na fala dele O que ele fez? É assim, né? Só pessoas puras, então Só pessoas puras Exatamente Tiffi Agora que eu pensei numa coisa O que? A lenda diz que é assim O super sa... O saiyajin Ele só pode se transformar em super saiyajin Se o coração... Se ele for uma pessoa calma E ter um coração puro Calma, se você é mal Como você se transformou? Sendo que você é mal Ué, mas eu sou calmo Eu sou puro também Não, você não é puro, Tiffi Meu coração é pura Pura maldade Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Tiffi Sai de perto de mim, Tiffi O Tiffi é mais maligno do que eu pensei Meu Deus do céu Tiffi Essa frase foi muito boa, Tiffi A frase lendária Quem sabe, sabe Eu quero que vocês falem pra mim De quem é essa frase Aí nos comentários Que é uma frase muito top Eu acho muito, muito top E o Tiffi fez uma boa lembrança Não sei Não sei de quem que é, hein Não sei O que que é isso, Tiffi? Você tá dando um abraço no Vedita aí? O que que é isso? Ah, tô dando um abraço no Vedita No Vedita? Como assim, Vedita? No Vedita No Vedita Como assim, o Vedita? É o Vedita O que que tem a ver o Vedita? Não entendi nada O Tiffi, sabe de quem eu comprei o poder falando nisso? Comprei o poder? Eu comprei o poder do Vedita Do Vedita Faz comigo, Tiffi Vem comigo, Tiffi Você não vai comprar o poder do Trunks? Não, não, não O Trunks que no caso é filho do Vedita, né? É É Entendi Não, não, não Não vou comprar nada não dele E no veículo Você vai pegar no veículo Ô, apesar que o Pico Ele tem uma capa aqui Que eu adoro muito Eu acho muito top Eu já peguei já, Tiffi Tarde demais Pronto Ó, agora eu tenho uma capa do Piccolo Na real Eu tô usando aqui a capa do Piccolo Porque Eu não sei se você lembra, Tiffi Mas O meu personagem Favorito da série Sabe quem que é? Do Dragon Ball? Sei, o Gohan Ah, é o Gohan Que bom que você lembrou Por isso O Gohan Ele usa essa capa aqui Pra enfrentar o... É sério mesmo? É sério Ele usa essa capa Na saga Cell Ele usa pra... Porque tipo O Piccolo, tá ligado? Ele é tipo um segundo pai Pra ele É muito top Ah, entendi E tipo É muito legal Por isso que eu queria usar Essa capa aqui De referência ao Gohan Eu sei que muitos gostam do Gohan Então se você gosta do Gohan Fala nos comentários E aproveitando Deixa aí o seu like Que é muito importante Beleza? E, Tiffi Vamos lá testar Meus poderes novos agora Eu tenho dois poderes novos agora Meu poder É o poder, Tiffi Você quer ver meu poder agora? Eu só sei qual é o nome de cada um Porque Tipo, um é Big Bang Attack E o outro é Final Flash Vou testar agora Fica parado, Tiffi Calma Deixa eu dar uma voandinha aqui Nossa, a gente tá super sarginho aqui Tipo, de boa, né? Você viu que nem gastou tanto aqui Tá tranquilo aqui, né? Vai ficar parado, fica parado Opa E aí, Silêncio Claro, sou super sarginho É o Big Bang agora, Tiffi Fica parado, fica parado Big Bang Tá aqui em cima dessa árvore aqui, ó Big Bang Ataque E aí, Tiffi Como é que foi? Tinha muita coisa não, viu, amigo? Então tá Eu vou usar o ataque mais poderoso do Vegeta Conhecido Beleza? Tudo bem, vai Beleza Ah, isso aí Espera, deixa eu matar essa aranha Final 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 Flash Cara, é um ataque muito top Na real Esse ataque aqui, Tiffi Não sei se você lembra Mas ele usou contra o céu A primeira vez que ele usou esse ataque Foi contra o céu E ele quase matou o céu com esse ataque Mas eu acho que... É, quase me matou também Se eu ficasse ali, ele me matava Ah, moleque Esse ataque aqui é poderoso Eu acho que ele vai conseguir derrotar o pessoal de lá Daquele outro planeta lá Ô, Tiffi A gente podia até até lá Vamos até lá? Vamos lá Eu quero ir naquele lugar agora Pra gente testar o poder do Super Sardin Porque a gente vai chegar lá Você vai bater em mim, Tiffi? Não Não sou O Tiffi ele é do mal Mas ele é do mal ao ponto Que ele começa a bater até nos amiguinhos Que que é isso, Tiffi? Ué, é pra ser do mal, né? Ah Tá levando muita séria esse negócio do mal, Tiffi Meu, Tiffi é muito maligno, gente Eu tô com medo dele É, Tiffi Tiffi É muito do mal, mas ele é... Maligno Ele é muito do mal, mas ele é meu amigo Tiffi, eu tô com medo dele Help Me ajuda É, não É, de boa Ô, Tiffi, vem cá Vamos aqui soltar aqui Você me ajuda aqui Que tal eu invocar o Freeze agora E você enfrenta ele sozinho O que você acha? Pode ser, daí Vai, pode mandar Ele aceita tudo Ele é louco É, esse negócio É, isso aí Que tal atacar o Madimbu agora, Tiffi? Ô, Bills, o Bills Que tal atacar o Bills agora? Pode ser, pode ser Pode atacar até aquele carinha lá Que carinha? Ah, o Izzy Quer atacar que eu taca o Izzy em você? É, o Izzy Porque ele é fácil Não, não Ele tá doido, cara Ele é o Izzy Invoquei, Tiffi Invoquei Invoquei Já é tarde E aí, viu? Nossa Senhora Calma aí, calma aí, Tiffi Ó, destraia ele, Tiffi Vou atacar o Big Ben Ataque nele Tá bom Ah, o Final Flash Falei errado, inclusive Final Flash Nossa, atacou dois poderes Cara Esse cara é maluco Ele não morreu Esse cara é muito louco, velho Não, ele só tem quatro minutos de vida Cara, eu soltei Eu vou soltar os três ataques nele Tiffi, distraia ele, Tiffi Vou distrair Não, ele tá me olhando Ai, eu tive que atacar o meu Cameraman Só pra Calma aí, eu vou atacar mais um nele Porra, vai Calma aí, Tiffi Esse aqui vai acabar com ele, Tiffi Se eu não acabar agora com ele, ele é muito poderoso Ai, pior que não acabou com ele Ele fez um Calma aí, Tiffi Eu acho que ele tá quase Não, ele tá quase morrendo, não Eu falo que ele tá quase morrendo Calma aí, taquei, taquei, Tiffi Beleza Calma aí, vai atacando ele com tudo, Tiffi Sem parar, Tiffi Sem parar Tá bom Ai, meu Deus Acabou o meu aqui Ele tá mirando em mim Beleza Vou atacar o Final Flash nele Ai, pior que quando eu vou atacar o Final Flash Beleza Pronto Beleza Na hora que sumiu seu câmera me raiva Ai Beleza Me ajuda, ataca ele Tô tentando Cara, ele tá muito forte, Tiffi Aí, acertei Beleza, beleza Nossa senhora, tô muito forte também, velho Sai correndo, Tiffi Sai correndo Vai Ai, ai, eu fiquei carregando meia hora pra não acertar o ataque Pô, isso aí é um riso Ah, o Final Flash não tem quem resiste no meu ataque Final Flash Não tem riso Ai Calma aí, eu vou tentar Calma aí, ó Olha aí, cara Eu tô tentando errada no meu ataque também Big Bang Big Bang Que bom, é ter variedade, velho Variedade que tá ajudando muito Ter variedade aqui Carregando no máximo Sim, sim Eu vou tentar carregar o meu no máximo de novo Vamos ver se você tá Vai, Tiffi, distrai ele Distrai ele por um tempo, Tiffi Vai, vai correndo um pouco É, ele tá tudo bem Beleza Vou carregar um poder aqui, poderoso Um, dois, três e... Esse cara tá ferrado Tá ferrado? Ó Eu acho que... Não matou Eu sei que não matou, Tiffi Eu, 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 eu fiquei meio tipo... Como assim não matou? Ele tá muito forte, Tiffi Ele tem mais 1600 de vida ainda Tá aquele de novo, Tiffi O bom do Kamehameha é que dura um tempo, né? Sim, sim, verdade É, só que o meu não, né? O meu tá acabando rápido Ai Aqui, ó Vou tentar tacar um Big Bang ataque nele Esse aqui não é... O Big Bang ataque não é tão poderoso Ele só... Só acerta uma vez, só Eu duro que não dá pra tacar ele de perto Porque se ele tacar de perto Você sabe o que vai dar, né, Tiffi? O cara... Ele tá muito usando, ele tá muito usando Ó, Tiffi, mas você percebeu que a gente tá morrendo A gente não morreu até agora Ele morreu? Ele morreu Não, ele morreu Eu tô falando... A gente não morreu até agora, tá ligado? A gente tá bom, Tiffi É, a gente tá forte Sim, sim Com o nosso Super Saiyan agora a gente tá muito mais forte Na real A gente tá muito mais poderoso Tiffi, não tem que falar Não tem que falar A gente tá muito forte, Tiffi Tá muito forte E agora... Tá muito top Sim, sim Agora a gente tem que matar o Dodori, Tiffi Vou matar o Dodori Coitado, ele tá Dodori Não, Tiffi, ele não tá Dodori, Tiffi Não é isso Não é porque a gente disse o nome dele, Dodori Tiffi Mesmo ponto Distrai ele, distrai ele, Tiffi Tá aqui o Final Flash, Tiffi Tá aqui, tá aqui o Final Flash nele, Tiffi Ele tá dentro do negócio Aí, ó Taquei o Kamehameha Ai, meu Deus Pera aí Nossa, duro que a minha semente de Deus tá indo muito fácil, Tiffi Porque... Óbvio, como que nem carne, né? Não, porque eu tenho que comer Senão acaba meu ki Eu não consigo atacar ele E é perigoso... E é perigoso ele recuperar a vida Se eu não atacar ele Final Esse cara tá brincando com a pessoa errada, rapaz Pou Cara, eu tô atacando... Eu tô combando o cara lindo agora, Tiffi Calma Vai Vai, Tiffi, ataca ele de novo Acho que eu ataquei... Não Calma Calma, Kamehameha Ai Calma aí, ele tá morrendo, Tiffi Tá morrendo Não ataca ele Não precisa atacar ele Tá bom Deixa que eu ataca o último ataque Vai, vai Beleza Peguei, velho Ai, meu Deus Ele acertou eu Ó, é, você na fuça Calma aí, agora é só o último, Tiffi Pra finalizar, pra finalizar ele Vou atacar ele Ih Ah, eu errei Você errou Último ataque eu errei Você errou Calma aí Tiffi, esse aqui Dá um tapa nele Dá um tapa nele que você mata Um, não, dois Ah, eu queria matar ele com a Mameha, mas não vai ter jeito, não Vai ter que ser na mão mesmo Ih, rapaz Ele vai te matar Ele vai me matar Meu Deus Ai, ai Matei Beleza Ele quase me matou, Tiffi Ufa Tiffi Eu tô aliviado Cara, e a gente ganhou 12 mil de TP Meu Deus do céu Eu tô muito forte Não, a gente tá muito forte Só que eu tô percebendo que ainda A gente tem alguns problemas De a gente perder ainda Pra algumas pessoas Tô vendo isso Porque, tipo assim A gente tá forte Mas o meu aqui tá acabando rápido Porque a gente tá usando os poderes bastante Mas a gente vai resolvendo Isso nos próximos episódios Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau